O mundo da bola para pra assistir, El Clássico, Real Madrid e Barcelona, daqui a pouquinho, ao vivo pra você! Vamos nessa! Com imagens ao vivo do estádio Santiago Bernabéu, eu, Gustavo Villani, vou trazer todas as emoções desse grande jogo pra Real Madrid e Barcelona, El Clássico. Comigo, Caio Ribeiro, é quem comenta o maior clássico do mundo, Caioba! Fala, Guga! É sempre muito difícil jogar aqui no Bernabéu, mas o Barcelona é o Barcelona e não vai pipocar. Eu quero ver quem vai tomar a iniciativa do jogo hoje. Eles giram a bola de pé em pé lá no campo de ataque, é pra espaçar o adversário, envolver o adversário. Olha a batida! Tava na bola o Ter Stegen. Olha como o Barcelona começa o jogo! No gol ter Stegen, Alexander Arnold é titular com Jordi Alba nas laterais. E Lewandowski fecha a escalação comandando o ataque. Sem rebote, defesa com segurança do goleiro. A gente sempre fica de olho no Neymar, Caio. Hoje não seria diferente. É o artilheiro do time, vem jogando muito. Villani, a capacidade dele de se posicionar e de finalizar bem é impressionante. Muda tudo, faz a inversão pro outro lado. Tem espaço, dá pra partir! Gol! Merengue do Real Madrid! Vale a pena rever esse gol, Villani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E de frente, bateu colocado. Aí não deu pra defender. Belo gol. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Marquinhos. Toca por cima. Bem, 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 bem demais pra evitar a saída. Pode ser bom. Defesa congestionada. O remédio é tocar a bola de pé em pé. Goretzka. Foi pro Koundé. O Barcelona perde a bola. Interceptado no lance. Pra cima dele, Neymar passa como quer. O que é? Bola com o Ferran Torres. Robert Lewandowski. Ferran Torres. A rapaziada toca de lado, busca o espaço, tentando empatar o jogo. O Real Madrid recupera a posse da bola. Rafinha com ela. Acabou! Tudo pronto. A pita, arbitragem, bola rolando no segundo tempo. O Barcelona vai perdendo por um gol até aqui. Rafinha. O lado do campo tá aberto, desce o Barça. Atenção. É muito jogo ao vivo aqui na EA TV. A casa do futebol ao vivo. Você não pode perder. Tem tudo pra ser um bom jogo, Vilani. Lewandowski. Lewandowski. Decida para o ataque. Lewandowski. Corta o passe. Chega bem, recupera a bola. O Barça tem escanteio. Lá vem o escanteio na área. Afasta mal o cruzamento. Segue o perigo. Toma a bola no campo de defesa. Pedri. Boa leitura de jogo. Levantou. Bom, bom bloqueio no cruzamento. Houve o desvio. É escanteio. Mudanças táticas. Os técnicos quebram a cabeça. Vão mexer. O goleiro fica com a bola do cruzamento. Defesa fácil. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos. Pra bola rolar. Pedri erra. Perde a posse da bola. Essa é a IHV. A casa do futebol ao vivo. Com a gente você vai ver absolutamente tudo do mundo do futebol. Promessa de um bom jogo. São duas equipes de ótimos elencos. Afasta mal o cruzamento. Tem ataque ainda. Bateu forte. Perdeu, Caio. Encheu o pé, mas sem direção nenhuma. Milani passou longe. Lá no canto alto à esquerda, você observa. Faltam 10 minutos pra acabar o jogo. Que metida de bola! pra recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Alexander-Arnold. Alexander-Arnold. Bundé. Alexander-Arnold. Bola enfiada do Goretzka. Pega, Courtois. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Faz a inversão. Acabou! Vitória do Real Madrid! O Real Madrid toca na bola, começa... ... ... ... Tchau, tchau.